Não precisa responder em voz alta porque talvez fique feio, mas pense comigo quantas vezes você efetivamente dá desculpas ao longo de uma única semana. Pelo menos umas 5, talvez 10 ou 15. Saiba que todas as vezes que você dá uma desculpa, você fica muito mais distante do seu real potencial e também de achar uma maneira de melhorar e evitar que aquilo não aconteça novamente. É basicamente algo que o seu cérebro faz para momentaneamente fazer você se sentir melhor, mas no longo prazo isso só gera efeitos negativos. Se isso é importante para você então, manda aí uma chuva de like e vamos embora para a discussão de hoje. Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro. E esse é mais um dos nossos capítulos dessa série diária que está aqui te prestigiando todos os dias com mais uma reflexão para você realmente entender os padrões que te colocam talvez num estado não desejado assim no seu dia a dia e também te ir preparando para a nossa jornada da reprogramação cerebral. É um evento que você não pode perder, basta você entrar aqui em reprogrameseucerebro.com.br e se inscrever gratuitamente para 7 dias de aulas online, ebook, pdf para você baixar, aulas ao vivo para você entender como as decisões se formam, como o seu cérebro funciona, como criar padrões de muito mais controle da sua produtividade, energia, controle emocional e entender como se formam de repente padrões que você não quer mais no seu dia a dia, como preguiça, procrastinação, tudo isso lá dentro do seu cérebro ou então o padrão que a gente vai falar hoje, criação de desculpas. O nosso cérebro é muito bom em criar desculpas, porém as desculpas não são o motivo do erro e sim uma revisão dos fatos para você se sentir melhor. Vamos supor que você se atrasou por causa do trânsito, na verdade o ponto central é que você se atrasou porque você não saiu a tempo de acolher o tempo do trânsito e isso é de certa maneira uma mentira socialmente aceita você se engana e você engana os outros e prejudica e muito o seu crescimento você fica cada vez mais distante do seu potencial obviamente o exemplo do trânsito é apenas um pequeno exemplo mas eu vou te mostrar que o caminho é muito mais profundo, que o buraco é muito mais embaixo e efetivamente as pessoas de muito mais sucesso, de muito mais performance simplesmente refutam completamente você pode notar que esse tipo de pessoa nunca dá desculpas eles têm uma outra abordagem que faz efetivamente o cérebro delas buscar alternativas buscar melhorias, porque quando você começa a buscar uma desculpa o que acontece? Você usa sua capacidade cerebral para criar uma história inverídica que não vai valer de nada que tal usar sua capacidade cerebral para coisas mais positivas? é isso que eu quero te ensinar no capítulo de hoje e para isso então vamos pegar um caso prático o Altair queria crescer, acabar com a estagnação que ele vinha sentindo mas uma série de dificuldades faziam questão de aparecer no meio do caminho como eu queria ter mais controle de mim mesmo, dizia ele até que de repente ele entrou num tal de curso de reprograma em seu cérebro de um tal de brain power e ele entendeu exatamente como fazer isso e deixou então a seguinte frase nas palavras dele eu percebi claramente que nós ficamos presos, detidos em problemas, em situações difíceis e com isso vem o desânimo e a procrastinação eu consegui enxergar agora que eu tenho me detido demasiadamente a problemas e aquilo criava em mim uma estagnação que eu não consegui enxergar as possibilidades à volta nós temos que olhar além do horizonte olhar aquilo que está nos detendo parabéns Altair, é exatamente isso quando a gente cria uma desculpa no fundo, no fundo a gente está olhando para o lugar errado, a gente está se enganando a gente está mascarando a realidade e vivendo um mundo de conto de fadas no final então eu vou deixar o depoimento dele completo para você poder ver exatamente como ele fez mas basicamente ele já trouxe aqui o ponto central olhar além daquilo que está nos detendo como eu te comentei, desculpas não são o motivo do erro e sim uma revisão dos fatos para você se sentir melhor e é exatamente o ponto central que eu comentei no início do capítulo de hoje você tem no momento em que algo acontece duas opções, ou você aloca o seu cérebro para trabalhar numa solução em entender o que aconteceu em buscar alternativas e em melhorar efetivamente ou você vai usar a sua capacidade cerebral para criar essa narrativa essa ficção ilusória simplesmente para se enganar e enganar a outra pessoa obviamente você se sentindo melhor mas claramente no fundo, no fundo é uma ilusão totalmente de curto prazo que não vai te trazer benefício algum vamos supor que você tem uma situação um pouco mais concreta do que simplesmente o trânsito vamos lá, você tinha que bater as metas do mês e você não bateu as metas do mês porque tinha muitos feriados neste mês obviamente, na verdade o que aconteceu é que você não se planejou bem para fazer as coisas de um jeito diferente neste mês porque é um mês atípico enquanto a culpa estiver no feriado você nunca melhorará agora, se você realmente entender que você pode fazer alguma coisa de forma diferente mesmo sabendo que existe um feriado ou seja, adotando as estratégias das pessoas mais bem sucedidas é capaz de você, inclusive, receber dicas valiosas no meio do caminho vamos supor que você haja de forma transparente com seu chefe você vira para ele e fala olha, chefe, eu não bati as metas porque eu tentei agendar mas todo mundo estava na correria por causa dos feriados o que eu fiz de errado e como eu poderia fazer diferente? a conversa muda totalmente ela vai para algo construtivo sai do coitadismo e entra o aprendizado a desculpa elimina o aprendizado a desculpa fortalece o coitadismo qual cenário você quer viver? é no mundo do coitadismo ou é no mundo do aprendizado? você se tornando melhor 1% a cada dia se faz sentido isso que eu acabei de falar clica aqui no curtir para saber diga simplesmente eu errei e esse é o meu plano de ação para isso não mais acontecer novamente e se você não souber um plano de ação ou não tiver clareza converse com as pessoas seguramente eu não conheço o seu chefe se você realmente tem um chefe mas ele vai preferir uma pessoa que abra de forma transparente a vontade de crescer olha eu quero melhorar eu quero que o mês que vem isso não aconteça mais uma vez e para isso eu preciso da sua ajuda isso foi o que aconteceu existiu o feriado? sim mas eu sei que pode acontecer novamente e eu não quero que isso se repita então como eu posso fazer? você tem alguma ideia? como é que os meus pares fizeram? converse também com seus pares talvez não com seu chefe não sei o ponto central é coloque em você o ponto de aprendizado coloque em você o foco de melhoria e não no feriado e não no trânsito isso não vai mudar absolutamente nada isso vai tornar as suas relações muito mais construtivas transparentes e você será uma pessoa que melhorará a cada evento desses então esse é o momento de você encaminhar esse capítulo para as pessoas do seu time ou para as pessoas que você convive para assumir esse novo modelo de pensamento caso você queira viver no mundo de crescimento no mundo de alta performance no mundo de aprendizado saindo do mundo de coitadismo então compartilhe com elas e guarde isso como mensagem central se você quer crescer o foco nunca deve estar no erro na desculpa e sim no motivo real de tudo isso ter ocorrido o que tem por trás do erro procure o motivo e seja verdadeiro com você e verdadeiro com as pessoas ao seu redor dê valor à verdade e não dê valor a ficções criadas por você e mostre a intenção genuína de crescer e melhorar porque o outro cenário da desculpa deixa uma impressão implícita que você só está querendo ali acobertar e colocar a culpa em algo que não tem nada a ver com a situação ah, foi o trânsito pois bem então como é que outras pessoas chegaram na hora pegando o mesmo trânsito ah, não deu tempo bom, você tem menos de 24 horas do que as outras pessoas que conseguiram fazer seja maduro seja sincero alta performance exige isso se este cenário começar a acontecer com você você vai começar a antecipar as principais eventualidades e realmente fazer acontecer no momento em que você se compromete é exatamente o que acontece comigo será que você acha que não tem nenhum dia que chove que não dá tempo de gravar um capítulo diário que não acontece um imprevisto que isso, que aquilo é claro que eles existem mas isso nunca foi ou será desculpa para você não receber aqui o seu capítulo diário pontualmente às 19 horas sem nenhum segundo de atraso inclusive se liga agora no grau de confiança um comprometimento aqui com mais de 200 mil inscritos para você conferir e ver se algum dia eu falharei aproveita agora então e clica aqui ao redor desse vídeo tem um botãozinho assinar clica nele e clica em receber notificações assim o YouTube vai te notificar todos os dias pontualmente às 19 horas sem nenhuma exceção sem nenhuma desculpa por mais imprevistos que eu possa ter mas o ponto central é que efetivamente quando você começa a assumir que está em você o ponto de melhoria você começa a antecipar as possíveis eventualidades que podem acontecer e você está no controle para solucioná-las porque você se colocou na situação de controle e não a situação no seu controle mas esse nível de certeza e segurança só vai acontecer com você se você efetivamente assumir de frente o que você precisa melhorar depois de você passar por algumas situações poxa aconteceu isso aconteceu aquilo e você entendeu se colocou de repente numa situação de eu vou aprender eu vou melhorar você aprendeu e melhorou chega no momento em que você já conhece as principais variáveis algumas eventualidades continuam acontecendo mas você passa a ter muito mais controle do processo como um todo você vai para o mundo da alta performance porque você aprendeu com os seus erros e você não acobertou os erros através de desculpas neste momento você vai prometer alguma coisa se comprometer com algo e por incrível que pareça aquilo efetivamente vai acontecer com uma certeza praticamente absoluta e é exatamente por isso que os alunos do curso Reprograma o Seu Cérebro eles mudam tanto eles aprendem como assumir as rédeas da vida dos compromissos do nível de disciplina de foco de intensidade necessária controlando efetivamente as situações bem diferentes do que a média das pessoas fazem por aí então se você gostou e quer saber mais não deixa de se inscrever aqui em reprogrameseucerebro.com.br para você aprender ainda mais e sem desculpas deixa aqui embaixo agora então o seu comentário dizendo o que você achou como é que você vai realmente colocar em prática tudo isso que a gente conversou e também se você tem curtido essa série diária se os capítulos tem trazido reflexões relevantes para você para a gente concluir então deixo você agora com as palavras do Altair aluno do curso Reprograma o Seu Cérebro mas é hoje que a gente começa um movimento um movimento do chega de desculpas afinal o seu futuro começa hoje no brain no game até mais Música Música Música